O que falar do jogo do Goiás hoje, já que no primeiro tempo teve uma postura totalmente diferente da segunda etapa, o time voltou mais recuado, por que desse recuamento durante a etapa final? Eu acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo, tivemos condições de virar vencendo o jogo com mais facilidade até, mas infelizmente não concluímos bem as nossas chances, o Ceará chegou com uma bola desviada, um chute de longe que desviou, pegou na travessão e uma bola de escanteio ali, desviada no primeiro pau, o resto a gente mandou no primeiro tempo, praticamente não demos muita chance ao adversário. A segunda etapa, o Ceará se lançou à frente e assim, eles tiveram muito volume de jogo por bolas alçadas na área, não foi uma outra jogada que eles conseguiram trocar passes, chegar na linha de fundo, uma aqui pelo lado do Jeffers, com a projeção acho que do Ricardinho, alguém ali nas costas do Jeffers, de dentro para fora, e muita bola, o juiz começou a picar o jogo, marcar muitas faltas lateral e toda hora eles alçaram a bola na área, tanto que fizeram algo assim, mas não foi nenhuma orientação nossa para a equipe recuar não, a orientação nossa é que a gente mantivesse a mesma postura, mas é assim, eles começaram a criar essas situações, a gente não estava conseguindo trocar dois, três passes para fazer a transição ofensiva, para fazer o contra-ataque, sofremos um pouquinho, sofremos o gol ali de bola parada, ali trabalhamos bastante isso aí ontem, mas infelizmente sofremos o gol dessa maneira, e logo depois do gol a gente deu a saída e demos a chance deles fazerem o segundo, uma desconcentração que não pode acontecer, e depois o Ceará recuou, e nós voltamos a tomar conta do jogo, tivemos, com 1x0 a gente já teve dois, três contra-ataques para matar o jogo e não conseguimos ser felizes, e no final fomos premiados, eu acho que se for pegar os 90 minutos a gente foi, maior parte do tempo superior ao adversário. Professor, parabéns pela vitória aqui no Serra, e como é que o futebol é dinâmico, na última coletiva sua aqui no Serra, você foi questionado sobre algumas vaias para o Michael, aí o Michael lá em BH destruiu com o jogo, hoje também destruiu contra o Ceará. Eu te pergunto isso, essa colocação, é porque antes do Brasileiro, algumas pessoas tinham interrogação se o Michael iria dar resposta positiva na Série A. Para o Claudinei, isso é fato, o Michael não tem erro, de fato vai estourar na Série A o Michael, e pelo outro lado, você pode rever o seu esquema, tirar esse centroavante, referencial de área? André, começando pela segunda, tem várias maneiras de você jogar, hoje nós temos o Kaique, temos o Júnior Brandão, que nos dá um peso ali na área, e a gente analisando, a nossa equipe é uma equipe baixa, não temos uma equipe muito alta, então se a gente tirar um desses dois jogadores que nos ajudam no jogo aéreo defensivo, que a gente já está tendo problemas nas bolas paradas, e botar um jogador mais baixo na equipe, a gente fica mais exposto ainda, a gente não tem muita alternativa de jogadores com um jogo aéreo bom, então, nesse primeiro momento é difícil, a gente tem que se preocupar com tudo no jogo, a gente tem que jogar muito melhor com o adversário, ter, ó, nosso time está super bem, toma gol de escanteio, toma gol de falta lateral, então a gente tem até essa preocupação, mas qualquer esquema, se você lembra da minha primeira passagem do Goiás, a gente não tinha centroavante, a gente jogava 109, jogava com dois jogadores abertos e dois meias, não tínhamos centroavante, deu muito certo, eu gosto dessa formação sem a referência, mas é uma coisa que a gente tem que estudar com calma, no primeiro momento, talvez a gente não faça, ou seja, uma estratégia para durante alguma partida. Com relação ao Michael, cara, a gente sabe do potencial dele, da velocidade dele, é uma coisa difícil, nem todos os jogadores têm essa velocidade, tem esse potencial de contra-ataque, de puxar o contra-ataque, de chegar na frente do adversário e, apesar de ser rápido, ele é inteligente também, ele consegue fazer a jogada, consegue acertar o passe para o companheiro, consegue fazer assistência, finaliza também e está sendo incentivado a terminar a jogada, agora, se ele vai arrebentar na Série A, isso aí é jogo a jogo, ele tem que fazer isso todos os jogos, na maioria dos jogos, não adianta a gente falar que ele já fez, está bom, como eu também não acho que está bom ter ganho dois jogos, eu queria ter empatado mais dois e estar com oito pontos hoje, a gente tem que fazer muito mais, então ele tem que saber que tudo que ele fez, ele precisa fazer igual ou melhor, e ter uma sequência, ter um campeonato bom até o final, para que no final do ano ele seja reconhecido como um grande jogador. Claudinei, em relação à retomada de confiança, ainda mantendo o Michael, mas também do Leo Senna, que saiu bastante aplaudido, e essa confiança que falta, principalmente para o Kaique, que até saiu, conversou um pouquinho com você, se possível explicar o que foi a conversa, a gente viu que o Kaique saiu um pouquinho insatisfeito, e ainda em cima disso, o Brandão, mais uma vez entrando, te agradou a entrada desse atleta? Então, com relação ao Leo Senna, cara, é duro que a gente não está vendo a realidade do Goiás, eu vendo de fora, eu sempre achei o Leo um grandíssimo jogador, um jogador muito interessante. O que a gente passou para ele no primeiro tempo, as outras equipes começam a observar o Goiás, vocês sabem que o Leo Senna é um jogador que pega a bola e sai driblando, então o jogador já espera o drible, foi o que eu falei para ele no intervalo, eu falei, Leo, faz um, dois passes, a terceira você drible, se toda hora você pegar a bola, ou você iniciar a jogada com o drible, o jogador já espera e já vai, teve até um lance que eu achei que foi falta, o árbitro não deu, enfim. Mas para ele evitar correr esse risco desnecessário e deixar para fazer o drible na hora de definir uma jogada. Mas ele tem essa confiança, não podemos tirar isso dele. Eu acho que ele fez um bom jogo, eu achei que ele estava cansado, tiramos ele, ele realmente quando saiu relatou o cansaço. Eu acho que Marloni, também que está sendo muito questionado, entrou, fez o gol, a gente falava na coletiva de sexta-feira, de ontem, a gente falava isso, que Marloni, pela característica do Kaique, saiu um pouquinho da área, ele é um jogador que pisa na área, pisou e fez o gol. Então o trabalho nosso é esse, é resgatar aqueles que a gente conseguir resgatar e dar moral para todos. A gente não pode, ah, jogou mal um jogo, não presta, vai embora e traz outro. A gente não tem o orçamento do Palmeiras. Palmeiras pode ter três jogadores para cada posição e ficar botando e tirando outro. A gente não tem esse orçamento para ficar abrindo mão de todo mundo. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, dar moral para os atletas. Com relação ao Kaique, iniciou bem o jogo, já teve uma finalização, teve uma boa participação. No segundo tempo eu achei que ele já estava meio sem mobilidade, optei para colocar o Brandão. Na saída dele, ah, eu saí vaiado, você me tirou no início, acabei saindo vaiado, tirar no intervalo, tirar no início, né? Então a gente não pode, eu dei mais 15 minutos para ele no segundo tempo, eu poderia ter tirado então no intervalo, que ele não sairia vaiado. Mas a gente entende que o jogador na hora está com, né? Ele tinha acabado de rar uma jogada e ninguém gosta de ser vaiado, eu não gosto, ninguém gosta. Mas já conversamos depois do jogo, veio conversar comigo ali, explicou a situação ali, está tudo tranquilo, isso aí é... Eu não tenho essa vaidade de o jogador não poder conversar comigo. Ele falou com a educação, eu respondi com a educação para ele também. Claudinei, tem aquele lema no futebol, né? Quando ganha não está tudo certo, quando perde também não está tudo errado. O time do Goiás ganhou hoje, eu queria que você comentasse sobre o bom momento e evolução do Jefferson, que há um bom tempo no Goiás está pedindo passagem e está jogando bem agora. E você tocou num assunto que pode ser melhorado, que é as jogadas aéreas. Hoje o Ceará ganhou muitas, principalmente na defesa do Goiás. Como corrigir isso aí, como melhorar isso daí? A gente tem treinado, né? A gente, durante a semana, quem acompanha os treinamentos, a gente tem feito os treinamentos quase todos abertos lá, todos essa semana. A gente fez um treinamento onde era obrigatório para fazer o gol, o bola tinha que vir no cruzamento, que é para a gente treinar esse cruzamento em situação de jogo. E ontem a gente fez as bolas paradas, né? Na véspera do jogo, como a gente sempre faz, deu ênfase para isso. Agora tem a qualidade, tem o Ricardinho que bate bem na bola, tinha o Carleto que nem entrou, mas também é um bom comprador de bola parada. E esbarra naquilo que a gente falou, nós não temos uma equipe com uma estatura tão elevada, né? Nós temos uma equipe, nós temos dois zagueiros que são altos, temos um atacante que, o Kaique não é tão alto, mas cabeceia bem, o Brandão já é alto, cabeceia bem. Temos o Giovani, né? Dois zagueiros, o Giovani e o atacante, e para por aí, né? Hoje o Marloni, que é um jogador um pouco mais alto, estava em campo, o Giovani, Augusto já não cabeceia tanto. Então a gente tem, no universo de dez jogadores, nós temos cinco, que tem um jogo aéreo mais confiável. Então você fica um pouco exposto, né? A equipe deles tinha os dois zagueiros, tinha o lateral esquerdo, o João Lucas, que é alto, depois entrou o Roger, né? E um bom cobrador. Então a gente tem que ter atenção, tem que treinar, mas a gente também não pode agora, ah, vamos tirar o Michel porque ele é baixinho, vamos tirar outro que é baixinho e vamos botar um time de basquete em campo. A gente tem que procurar achar um equilíbrio, e não ficar tão exposto, né? Ter um time tão baixo, mas também não ter essa preocupação de só ter jogadores altos e excluir aqueles que estão dando a resposta. Com relação ao Jefferson, assim, primeiro jogo eu cheguei aqui, a gente sabia que ele não vinha jogando, vinha jogando uma série, jogou o último jogo da final. Minha preocupação com o Jefferson foi orientá-lo a questão da linha de quatro, o posicionamento, ele quebrava muita linha quando eu cheguei aqui, ele saía muito da linha de quatro, fazia o combate, abria o costado dele, fazia o zagueiro sair para fazer uma cobertura longa. A gente orientou o Jefferson ali, e assim, o feedback que ele tem passado para a gente, é que está bem mais confortável, ele está bem mais descansado quando ele retoma a bola, por não estar ficando dando muito bote à toa, né? Ele com a bola no pé tem muita qualidade, bate bem na bola, tem um bom passe, tem confiança para jogar, né? E a gente está satisfeito com o rendimento dele, eu acho que é um dos jogadores que tem dado uma boa resposta. Claudinei, boa noite, Beto Brasil. Boa noite. Prazer estar falando com você pela primeira vez. Claudinei, falando do outro lado, da torcida, sábado à noite, jogo quase 10 horas, primeiro eu gostaria que você falasse da promoção do Goiás, que as mulheres estão pagando, e várias mães presentes, entre elas, Claudinei, uma mulher de quase 80 anos, vendo o Goiás jogar pela primeira vez, aproveitando dessa oportunidade do Goiás. Primeiro, a promoção do Goiás. E qual é o seu sentimento de vencer a primeira jogo do Campeonato Brasileiro em 2019, dentro de casa, diante da torcida, com uma promoção dessas, e tendo mães para presenciar, e ela pediu a vitória do Goiás como presente, e o Goiás deu. Qual é o seu sentimento do Claudinei, Alívio? Primeiro, no lugar, não sabia dessa história, a gente fica muito feliz, e parabenizar a direção do clube por essa promoção, acho que bem bacana, muito legal, e essa promoção é que faz com que esse tipo de história vire realidade, esse sonho vire realidade. A gente fica feliz, agradece a presença dela, mando um feliz dia das mães para elas, para todas as mães presentes, para minha mãe, para minha esposa, que é mãe também. E com relação ao comportamento da torcida, eu fiquei muito feliz, cara. Eu, sábado 9 da noite, como a gente falou, eu esperava que não tivesse tanta gente no estádio, a torcida veio, foi maravilhosa, incentivou o tempo todo, mesmo no momento mais difícil, com a equipe tendo que se defender um pouquinho mais, mais exposta ali, mais exposta a sofrer o gol do que ia fazer, jogando em contra-ataque em alguns momentos, ela esteve junto com a gente, vaiava o adversário, aplaudia a retomada de bola. Então, assim, a série é isso, a gente pede que eles joguem junto conosco, e a gente tem que dar a nossa resposta em campo. Eu acho que se em algum momento do jogo, a gente esteve um pouco abaixo do adversário, em termos de eles terem um ganho territorial no jogo, mas em termos de vontade, não faltou disposição, eu acho que eles entenderam isso. Agradeço a torcida, as mães, e não só as mães, aos filhos que vieram e trouxeram as suas mães, acho que a nossa torcida foi maravilhosa, contra o São Paulo já tinha sido muito bacana, foi lindo contra o São Paulo, e hoje de novo, a gente espera que no domingo que vem, contra o Botafogo, eles possam vir de novo, nos incentivar e nos ajudar, porque com certeza a gente com esse apoio, eu e o nosso time é mais forte na competição, a gente vai ter que fazer o Serra Dourada ser um lugar seguro, um porto seguro para a gente, para a gente ganhar os nossos pontos.